Caralho, que susto da desgraça, meu irmão! Caralho! E aí, vamos lá? Caralho, que susto, velho. Eu vi a camisa do Corinthians e eu falei, tá porra, é assalto. Chapei, né? Calma. Caralho, que susto, velho. O que é que tá esse... Esse cara pisou, já deu zica no tapete. Esse tapetinho aqui é pra não sujar o cartete, tá ligado? E tu comprou assim ou tu mandou customizar? Eu mandou customizar assim, escolhe cor... Eu tô vindo pra fazer uma porrada dessa, pra viajar, mano. Me passa. Por favor. Eu sigo o Instagram só disso. Luxo de... Vai de fora. Só de não customizar. Tá muito maneiro. Alex, ligar a tete. Não, tá iniciando aí, né? E tu botou o sistema da Mercedes aí? Tudo. Olha aqui, deita, vira com a mão, ó. Você deita, ela fica toda retinha aqui, mano. Vou ligar já o pé aqui. Bota ligou ainda não? Eu vejo assim por aqui, televisão e wi-fi. Os caras pisam, mas isso aqui tá retinho, ok? Eu boto isso quando chove. Não pode com o cartete, entendeu? Aí você botar bonitinho aqui. Tem uma mesa aqui que você pode botar a mesa, ela é pintor. E outra, a sonzeira. Vai ter um... O som é o mais importante aqui. Pega a visão, tem uma sonzeira. Aí fica bom de viajar, né? Você é louco, a melhor coisa. PS5, uma saia. Olha aí, ó. Vão os seus eixos. Obrigada, hein? Clipe demais, hein? Geladeira pro... Você joga gelo, depois se você quiser tirar... Nossa, vai travar muito. Muito clipe, viado. Agora? Tá fora o sistema. Se esse clipador tá ligeiro, viu, mano? Que dá muito jeito. Calma aí, eu vou ter que botar uma aqui, ó. Calma, calma, calma. Eu vou ter que botar uma aqui, né? Eu vou ter que botar uma sofrida. Ô, mega. É o grave, é o grave. Caralho, o grave foda aqui, tá calma? Canta aí, bordão. Estercada, seu cordobo Manção, tango, estrona, fumo Sem calor, gata, vem fazer amor Manção, tango, estrona, fumo Sem calor, gata, vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada de mulheres Menas aquelas singelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum trupe Mas as meninas são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques Validade, sempre terra, namorada da ataque Manhã de domassagens com as mina passando novos parceiros Só de toalha, rolando mulher na rua Rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher, sem pterastia Que o ritmo é insano, espelar ainda em desespero É tipo 20 mulheres, não faz sentido fácil De semente do seu mundo, estagnado, fraco Pão mandado, eu mantenho minha vida com várias mulheres Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Ah, não, não sabe a pena Beijo, tchau, tchau Quarta nós tá indo Vibe boa de vocês, caralha Até quarta-feira, valeu, gargão Bora, 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 marco Bora, gargão E aí, vocês me largaram na casa? Fala com o motor, hein Você não tá de carro? Não, meu, carro... Tem que deixar Mau Mau em casa e ir pra lá É aqui do lado, na moca Caralha, pra depois ir pra casa vai ser uma hora, hein Não, é aqui do lado, né, minha casa Quanto tempo? Vou te mostrar como é seu telestrão, né Cansado estou Duro Cansado, hein, viado Papo reto, mas tá fundido amanhã Tá fundido Que bom que eu já achei apartamento Viado, ficam jogando Nossa, o que é pra vocês hoje? Entupiram o tic-tac, só de noite Esquece Ganhei 30 mil seguidores, só em duas horas Cansado, 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 cansado Todo dia um conteúdo diferente, chate Vambora, e hoje tem uma reunião Fudeu, tem uma reunião, vai fechar a live Reunião do mês de conteúdo Chate É nóis Eu tô O Cauê vem de Santos Marco, preciso de você CFCN que já tá na Cauê Reunião do mês de conteúdo Eu preciso ter essa reunião Calma, depois vai chegar a sua hora e sua hora de participar da reunião Eu com a equipe Os bagulho que tá acontecendo E... Depois vai ser você, Cabrito, Gelo, Gago, todo mundo pra escutar Entendeu? Mas tem que monetizar pra ficar tudo duro, viado Todo mundo quebrado, tá? Relaxa, eu vou fazer um negócio Mas aí vocês vão ter que querer, né? Fechou, chat? Vou fechar por aqui Amo vocês Nós não íamos fechar Eu ia fazer Riete em casa, mas não dá Tem essa reunião Esqueci disso, mano Amo vocês Deixa eu fazer a reunião Amanhã eu volto Beijo Fui